O marketing digital faz parte da vida de qualquer pessoa com acesso à internet. E seria difícil imaginar um mundo sem ele, não é mesmo? Essa nova vertente do marketing revolucionou a maneira como as empresas se relacionam com seus consumidores. Mas afinal, o que é marketing digital? Todo tipo de comunicação, de publicidade, empresas falando com pessoas via internet, via qualquer meio digital, é o marketing digital. O marketing tradicional é o marketing feito em outras mídias, offline, TV, rádio, revista. E o digital são os meios digitais, celular, internet, computador, tudo isso. O marketing digital é o principal elemento na comunicação, desde o governo à pessoa física. O marketing digital é uma disciplina obrigatória para empresas, para governo e para o país como um todo. Hoje, se a gente for pensar em competitividade de um país, um país também é avaliado pelo seu grau de digitalidade. Então, quando a gente fala que um país precisa se digitalizar, nós estamos falando não só de infraestrutura, mas também estamos falando de profissionais e de ferramentas. Olha, as plataformas digitais, de uma forma em geral, elas são um alicerce para qualquer iniciativa de uma cidade saudável, sustentável, inteligente, porque essas plataformas são baseadas em dados. Então, não tem como não trazer para o debate analytics, não tem como para discutir IoT. Quando você traz o marketing, eu terminei o meu painel dizendo, a gente precisa comunicar mais e melhor, a gente precisa integrar mais os agentes digitais em torno do debate sobre a cidade, e não apenas em torno de problemas das empresas. Em um mundo onde o marketing digital é essencial, a pergunta que fica é, como se aproximar dos clientes? Uma das estratégias são os influenciadores digitais. É, eu acho que o marketing digital hoje está presente nas estratégias das marcas, e eu faço parte de um momento dessa estratégia, em que a gente consegue se comunicar de uma forma mais rápida e simples com o consumidor, que também está na internet. Mas para atingir o público-alvo, existe também uma estratégia da marca na escolha dos influenciadores. Eu acho que agora com o advento da internet, a gente tem as novas vozes que fazem parte da internet. Assim como a gente teve no começo da TV, do rádio, agora na internet nós temos as novas pessoas que são formadoras de opinião. Então as marcas, elas se relacionam com esses formadores de opinião, para poder tentar desenvolver aí novas formas de negócios, gerar novas oportunidades e vendas, aproveitando esses novos formadores de opinião. E é graças ao marketing digital que marcas se fortalecem e se tornam líderes segmentadas. O Mercado Livre, como o maior marketplace da América Latina, a gente usa todo o tempo o marketing digital. E a nossa área de publicidade, a gente acaba sendo uma ferramenta de marketing digital para as marcas, para as empresas e até para os pequenos vendedores que hoje estão cada vez mais se profissionalizando. Todos esses assuntos foram abordados durante dois dias no Expo Fórum de Marketing Digital em São Paulo e recebeu cerca de 3 mil pessoas reunindo executivos e profissionais do mercado. Durante todo o evento, o público pôde acompanhar diferentes assuntos nas palestras nacionais e internacionais, que aconteceram em quatro palcos simultaneamente. O objetivo principal é profissionalizar o mercado, né? A gente quer fomentar que o mercado seja mais profissional, mais ético. Então, a gente traz empresas para serem treinadas aqui, de uma certa forma, assistindo palestras em diversos segmentos. Então, palestras do marketing digital, o foco, mas com segmentos diferentes para as empresas respeitarem a privacidade do consumidor, fazer a publicidade no meio digital, mas respeitando a necessidade do consumidor de forma ética. É importante dizer que aqui é um ambiente de conhecimento e um ambiente de negócios, porque quando as empresas se conhecem e fazem bons negócios, o mercado fica bom para todos, principalmente para o consumidor.